Bom dia pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo o vídeo. Então, bom, hoje vocês estão achando estranho essa tela, né? Não é um MMORPG. O nome desse jogo é Embate do Castelo. Eu costumo jogar ele no meu celular também, ainda que é um jogo mobile. Já está aí no mercado há muito tempo e não parou as atualizações, não parou nada. Então resolvi aí, eu tenho uma guilda, na guilda muitos me perguntam, muitos pedem dicas e ajudas. Então eu estou aqui para dar algumas dicas rápidas do jogo. Vai ser mais uma série, que eu vou colocar no meu canal. Eu não estou usando minha conta aqui, não estou conectado a conta nenhuma. Esse jogo vocês conseguem achar no Google Play, no Play Store, né? E procure por Embate do Castelo, Ascensão das Feras. Porque esse daí é o servidor brasileiro, você pode instalar outros servidores. Só que vai estar na língua deles. Bom, enfim. Começamos o jogo. Com essa base simples, vem um tutorialzinho como se usa as coisas, né? A ideia do jogo é você desenvolver a sua base, conseguir recursos e melhorar o seu ranking. Tem que digitar um nome para mim quando eu clico aqui. Bom, aqui eu vejo o ranking. Vamos colocar aqui o nome. Vou utilizar essa conta aqui por um tempo. Aqui, ó. O símbolo é o primeiro. Esse cara aqui é do caramba. Ele tem muita coisa. Eu consigo ver a base dele aqui, ó. Minha base enquanto está simplesinha, a dele como já está. Deixa eu ver se consigo tirar a zoom. A dele como está. Ele é o bichão, ó. Eita, tá errado aqui, não tá errado. Ele é o bichão, lá. Cheio de heróis super evoluído. Um dia a gente vai ficar assim. Mas por enquanto a gente está assim. Bom, esse jogo tem algumas dicas de como construir seu herói e seu personagem. Primeira dica que eu recomendo é focar as construções e focar a compra de novos construtores, construtores adicionais. Aqui eu estou com pouco ouro. Geralmente a gente começa com mais ouro. Aqui eu já, antes de pensar em gravar o vídeo, já tinha gastado esse ouro. Então, foque primeiro em conseguir essas gemas para ter 5 construtores. Segunda coisa que devemos focar é na evolução da prefeitura, cofre, minas e quartel. Chegar a prefeitura no level 14, chegar no level 16, pra falar a verdade. É o melhor. Então vamos começar. Minha prefeitura. Agora eu vou evoluir a prefeitura. Aí eu consigo mais um item ali. Já vou evoluir aqui o meu cofre. Como é a primeira construção, eu posso acelerar de raça. Vou evoluir a prefeitura de novo. Já custou 1 de gema. Vou evoluir todo o restante em 1. Quartel em 1. Se quiser que não evolui. Mana. Cofre de manga. Beleza. Todo mundo 1. Quando eu evolui a prefeitura, me veio outras construções pra fazer. De recurso. Já vou colocar aqui. Não estou me focando muito onde vou colocar de início. Isso não tem muita importância. E agora eu vou colocar... Tá gravando. Tá gravando. Cofre de manga. Com o tempo, eu vou mostrar pra vocês os melhores layouts. Porque aqui a gente tem vários eventos, onde o layout da sua base faz a diferença. Bom, aqui eu já posso comprar magia. Aqui eu melhoro meus soldados. Eu vou botar isso pra melhorar também. E tudo isso que eu fiz é o aumento que a gente chama de poder. Eu comecei com 70. Já estou com 190. Quando eu conseguir 3.412, eu vou pra cadete. O que eu ganho com isso? Aqui, ó. Quando eu estiver com cadete, por dia, eu vou ganhar 5 gemas. Quando eu for soldado, por dia eu ganho 8. E mais 50 de estilo de honra. Escudeiro e assim vai. Na minha outra conta, eu estou como... Eu estou como... Se eu não me engano, o grande duque. Na minha conta principal. Bom, vamos ver. Aqui, estou com 1. Tem mais um construtor. Level 2. Level 2. Level 2. 2. 2. 2. E minhas de defesa. Torre de defesa. Destrói e evolui. Aqui é 7 minutos e 1. Não vou usar gemas agora. Só posso comprar. Como já disse pra vocês, eu não compro nada. Aqui eu vejo os eventos que a gente está tendo no momento. Tem alguns eventos que você não precisa gastar dinheiro. Tem outros que você vai precisar gastar dinheiro. E eu tenho aqui que eu não consigo pegar ainda, porque eu não tenho armazém. Nessa próxima evolução, eu vou gastar um aqui pra isso tudo mais rápido. 7 minutos. Já posso, acho que, construir o armazém. Então, já posso pegar esses 2 itens aqui. Bom, eu tenho uma carta de herói lendário, que é o Druida. E um pacote de iniciante 1. Vamos usar o primeiro pacote. O que é que eu ganho? Essência pra evoluir a habilidade do meu herói. Destintivo de honra. Gema. Mana. E ouro. Usar gemas. 150. Esse daqui eu não vou usar agora não. Esse daqui eu já posso usar também. 4.000. Tivo de honra. Esse daqui eu ainda não vou usar. Bom. Por que tu não usa o herói agora? Primeiro eu vou fazer o altar de heróis. Evolui. Aqui eu tô ensinando como fazer os mascotes. Que é uma... Atualização recente do jogo. Ganhei aqui, ó. Mais 15 gemas. Por conquistas. Tenho 149 conquistas pra fazer. Aí são diversas. Destruir muralha. Evoluir mascote. Evoluir herói. Evoluir prefeitura e tudo mais. Aqui eu já posso fazer uma também aqui, ó. Que é de dress. Entrar. Eu já tenho o executor. Um mascote ali que é para consumir. E já vou usar aqui, ó. No meu armazém. Aquela carta que a gente conseguiu. Estamos já com dois heróis. E bastante coisa pra evoluir ele. Mas onde que eu vou colocar esse herói? Aqui, ó. Base do herói. Vejam que eu não estou me preocupando com layout. Estou só jogando as coisas no mapa. Eu não tenho outro. O próximo vai ser quando eu... Não, aqui é o altar. A base. O próximo vai ser quando eu evoluir a prefeitura. Quantos no máximo posso ter? Seis. Só que a sexta base... Requer um nível específico de cada coisa aqui. E essa é a segunda dica que eu vou dar, mas não nesse vídeo. Nesse vídeo... Quero focar aqui. É... Vamos evoluir. Deixa eu evoluir na prefeitura novamente. Já estou vendo que o meu ouro está pouco. Já vou deixar aqui evoluindo... Ouro. Já posso ter feito de raça de nome aí, ó. Três. Já posso evoluir isso daqui, que é a mana. Isso daqui também é a kermana. Isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Isso daqui é... Já deixei lá fazendo. Vamos evoluir de novo aqui, ó. Já requer dois. Posicione o herói. Bom. Deixa eu deixar aqui evoluindo para não perder tempo na evolução. Vamos continuar aqui o tutorial. O vídeo. É... Base do herói, uma vez que você posicionou ela, ele tem um espaço onde o teu herói vai fazer o ataque dele. Caso venha um ataque inimigo, quando chegar nesse espaço aqui, ele vai ir até o inimigo e atacá-lo. Como que eu coloco um herói aqui? Clico aqui em herói. Clico no herói. E pronto. O herói já fica aqui. Ele vai atuar nessa área. Conforme eu vou evoluindo, essa área vai aumentando. Aqui, ó. Alcance do ataque. O próximo não aumenta, mas aumenta o ponto de vida da construção. E a habilidade de defesa aumenta. Mesma coisa, as torres. Aumenta o dano, alcance e tudo mais. Isso aqui é uma torre base. Básica. Quando chegar um determinado level, a gente vai poder mudar essa torre para três tipos. Que é torre, canhão e torre de raios. Não sei se é esse o nome correto, mas mais ou menos isso. Bom, vamos lá. Como evoluiu o herói? Eu não posso lá. O herói, nesse primeiro level, eu tô clicando aqui em algumas coisas só pra mostrar pra vocês que Existe muita coisa no jogo ainda que vai ser só habilitada conforme o nosso poder vai subindo. O herói, ele evolui como? A gente pode fazer o HBM. Ele evolui. Prova de herói também evolui. Aqui não. Aqui não. Atacando outras pessoas. E participando das masmorras. São as formas de evoluir o herói. Podia ter construído isso, a arena. Enquanto isso, vamos evoluindo as coisas. Bom, vamos ver se eu consigo atacar alguém. Com um herói apenas. Ah, outra forma. Esqueci de falar. Eu posso vir aqui. No altar de heróis. Clico nele. Ganhar experiência e habilidade. Vem aqui, ó. Ganhar experiência. Os livros. Os livros. Faz com que meu herói evolua. Ah, porque eu não posso usar mais livros. Porque eu tenho que fazer um upgrade nele. Pra melhorar o herói, quando ele chega no level 20, por exemplo. Vou precisar de 10.000 de ouro. 1.000 de times de honra. E 10 de fogo. Como eu consigo isso? Vou mostrar pra vocês depois. E a habilidade. A habilidade desse herói é restaurar 200 do ataque de dois aliados próximos com o menor ponto de vida. E aumenta em 15% o ataque deles por 5 segundos. Isso no level 1. Vai até o level 10. Isso é a habilidade principal. Isso é o talento do herói. E aqui vai ficar o mascote. Vamos primeiro aumentar esse daqui. Eu posso aumentar com esses monstros de consumo. Ele é próprio pra isso. Eu posso aumentar com as essências. Pronto, lá. Tudo isso me faz aumentar o meu poder. Estão vendo que o meu poder tá aumentando, né? Os mascotes. Eu consigo obter os ovos, utilizando gemas ou completando missões. Aí eu boto pra incubar. Já tenho até um ali pra chocar. Certo. Aí eu posso tanto vir aqui, ou como ir no herói. Já tenho dois aqui. Vou colocar o... Por enquanto, eu não vou me preocupar em estratégia. Qual vai ser melhor pra aquele herói. Só vou colocar. Só vai. Só vai, filhão. Esse daqui, por exemplo. A habilidade desse mascote. Ele tem 40% de chance de definir um local de destino dos alvos enquanto seu herói ataca. Causando 270 dano do mascote ao dentro da área de 10 segundos, reduzindo o movimento por 20... Só a velocidade de movimento por 20% para 2.5 segundos. Recarregue em 4 segundos. Esse outro aqui, por exemplo. Causando 200 danos de ataque do mascote. No máximo a 5 construções inimigas próximas a cada 6 segundos. Aí é muito da habilidade do seu herói. Um complementar o outro e tudo mais. Essas habilidades também evoluem. O mascote também evolui. Tá ali equipado já. Vamos fazer um ataque. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Ah, esqueci de falar. Sempre quando você sofre um ataque e entra no jogo, depois desse ataque, você é ativado automaticamente um escudo, onde as pessoas não conseguem te atacar. Porque as pessoas atacam umas às outras? Pra farmar. Ou seja, pra conseguir recursos rápidos. Com o teu escudo ativo, a pessoa não consegue te atacar enquanto você estiver offline. E se você estiver offline, ninguém te ataca. Se você estiver fazendo um ataque e a pessoa entrar naquela hora, não vai conseguir atacar. Você vai sair e vai te avisar que o jogador ficou online. Vamos fazer um ataque. Primeiro ataque do jogo. O cara tem disponível pra mim 10 mil de ouro, 9 mil de mana. Tô vendo aqui que a base dele tá simples ainda. Não tem nada. Então só vai. Só coloca o herói. Deixa ele bater. Eu tenho 3 minutos pra destruir a base do cara inteiro. Eu conseguindo uma tocha, eu já saio vitorioso. Não perco nada. Isso daqui é de acordo com as construções. Se eu não conseguir nenhuma tocha, aí eu perco o destino de honra. Ganho o que eu conseguir recolher e perco o destino de honra. Vamos lá. Vamos deixar ele atacando. O cara deve ter começado agora há pouco também. No começo é bem facinho mesmo esse jogo. Então, se existe vídeo, vou tentar fazer uns 15 minutos, até menos. Esse tá sendo mais longo porque eu tô explicando muito mais coisa. Mas os outros vídeos vão ser dicas rápidas. Tem muita dica aqui no jogo. Bom, ataquei. Consegui 10 mil. Só não consegui a tocha. A tocha. Ficou maneiro. A tocha é nas masmorras. Vou fazer esse ataque depois, no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Enquanto isso, eu vou deixar evoluindo aqui. Quando vocês forem gravar, já vai ter muito mais coisa evoluída aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.